Olá pessoal, sou eu o WestShadow e estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar a mostrar-vos 4 passos básicos para fazer um logotipo. Primeiro passo, logicamente temos de saber sobre o que é o logo que vamos estar a fazer e logo consecutivamente temos de estar informados sobre o assunto. Passo 2, para se inspirar e para não criar logos para si já existentes, vamos fazer uma pequena pesquisa sobre logos relacionados. E nessa pesquisa vamos tirar algumas ideias, mas sim ideias, vamos tirar ideias. Não é para copiar, são só simplesmente ideias. Depois de completar o passo 2 vamos ao passo 3. O passo 3 vai ser nada mais nada menos que começar a esboçar. Antes de começar a fazer qualquer coisa no processo digital, é sempre melhor termos no papel. É sempre bom fazer mais do que um esboço. Sim, porque às vezes não pomos toda a nossa criatividade dentro do primeiro esboço que fazemos. Então sempre é bom fazer mais do que um esboço. E com esses esboços já feitos podemos apanhá-los e juntá-los de forma a criar um só. E por fim o passo 4 que vai ser passar a imagem do papel para o computador. Utiliza-se programas vetoriais ou bitmaps para fazer isso. É aconselhável utilizar-se programas vetoriais. Espero que tenham gostado até agora. Deixem o vosso gosto, inscrevem-se no canal. Vamos ao vídeo, vou mostrar-vos como fazer. E muito obrigado por estarem me assistindo. 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 E muito obrigado. 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 E muito obrigado.